Olha os caras, a sua faca, mano. Ai, meu Deus. Eu não tô crendo. É só comigo que essas coisas acontecem. Puta vida. Mano, mas como é que você tá, tipo, sozinho no time? Não faz sentido. Não, não faz o menor sentido. Ai, o maluco já tá atirando ali. O maluco falou que era a sua faca e já mandou bala em mim aqui. Já foi o primeiro. Segundo. Se for a sua faca, vai ser nice. Ah, esse aqui já atirou, já. Que bobão. Bobão. Mano, que raiva, velho. Tem que jogar três rounds, mano. Tá full troll. Não dá pra dar surrender, mano. Sério, Ubisoft. Sério, Ubisoft. Não sei de nada. Errei. Errei. Ah, não. Os caras são muito ruins, velho. Os caras não tão me matando, não, mano. Alô, macos! É, dei surrender. Comecei bem, MD10. Uma primeira derrota. Já tá, tá vendo? Ah, Dokkaebi. Puta, bando do Dokkaebi. É, então. Eu volto do Dokkaebi. Tira esse bicho. Tira essa Dokkaebi daí. Nossa, boneco chato do cacete. Ah, e o Espinho. Eu odeio aquele... Eu odeio o Legend. Falhou o microfone de vocês. Eu não sei se foi só pra mim. Mas falhou um pouquinho. Nossa. Cadê a amarela? Boa. O que é seu bicho? Cadê a amarela? Cadê a Iquena? Entra a chamada. Boa. Cuidado com as costas também. O MTS tá marcando... Ih, Fidel. Um. Tá, vai vir em escada amarela. Só mantém. Mantém. Só pra nós. Dois segundos. Recou. Tá ali a escada amarela ainda. Como é que é a escada amarela? Foi um. Falta um que tá na escada amarela. Boa. Nice. Boa, boa. Abrilho aqui pela Clarabóia. Já tem visão. Ah, os caras se mataram. Pelo menos. É. O que é que eu ia fazer? Eu ia interrogar e te ver se bateu. Bateu, meu. Bateu, deu. Peguei um da Clarabóia. Vou touch on ele. Tô marcado. É a escada. Eles tão subindo a escada aí. Escada, escada meia ou escada amarela? Escada aqui. Escada onde eu tô aqui pra gente. A escada redonda? Não. A meio. A escada do fundo lá. Tá, tá, tá. Ah, mentira, velho. Buguei. Tem escada redonda ali. Ah, esse mapa é bom de caveira, velho. É, caveirinha curte rodar nesse aqui. É muito bom de caveira, velho. Docaeb, banhe o Docaeb que a gente tem caveira. O Cláss, 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 Cláss. O que que eles vão banir, será? Ai, caraca. Ah, é, mas a gente baniu o Docaeb, né? É verdade, eles já se ligaram. Tem um muse aí no... Cuidado aí, ô, MTS. Embaixo de você. Ah, não que isso. E aí, está meado. Boa, boa. Ah, está limpo, dá plantar. Aí, nesse corredor... Aí, embaixo, naquela escada ali. Banheiro, marcando. Eu quero saber que estava ali, porque estava me varando. Vou poder para você, Pati, então... Morreu. Boa. Boa, time. É, aí está a radar demais. Opa! Ai, ai. Caveira ali, hein, comigo. Ah, nem ferrei nessa caveira, velho. Peguei um. Peguei. Peguei um. Boa. Vai, vai, vai. Está embaixo, está embaixo, está embaixo. Só para marcar a escada ali no direito. Ele vai fazer a volta. Não, foi bom, foi bom. Pode falar, não vai, porque eu acho que tem alguém que não está aqui. Boa, time. Boa. Puta vida, velho. Na salinha do outro bombe lá, que eu não lembro nada. Talvez consiga pegar ele no rapel. Ih, chegaram na bomba, será? Deixa eu dar uma olhada nessa cama. Tá. Tem uma Zofia em cima aqui, ó. Desse valetinho. Beleza. Ah, está com o meu, está com o meu. Ah, não tem mais câmera. Defuso, defuso, está comigo. Defuso. Segura, segura aí. Pode ter aí, pode ter aí. Está corredor, eu acho que tem em cima ainda. Eu posso cuidar desse drone. Se tiver rotação. Ah. É, se tiver costa, você me avisa. Você separou um drone na porta, né? Isso. Tem parada ali. Tem escada para tirar. Boa. Tem drone corredor. Tá, meu, é só aguardar aquele defuso aqui. É, eu estou só circulando para eles não me matarem. Sim. Tobias está marcando lá. É, o Tobias está marcando. É, não, já era. Boa, time. Boa, Tobias. Boa, Tobias. Boa, mano. Olha aí, rapaz. Na moral, vou até fazer um xixi. Ô, time, segura aí. Vou dar um mijones. Rapidão. Caralho, a gente ganhou e eu nem estava aqui, velho. Que loucura. Ganhamos, ganhamos. É a primeira vez que eu ganho. Eu nem jogando eu estou. Boa, time. Aí, já mantei o time aí, ó. Keep playing as a team. E aí, vamos banir o quê? Docaeb mesmo? Ninguém joga? Bora, bora. Pode ser. Beleza, então já era. Não, docaeb. Você joga de docaeb, filho? Não, não. Ah, então tá bom. Então bane esse negócio aí. Porque senão isso aí acaba com a rotação das caveirinhas, né? Vai ser, vai ser, vai ser. Ah! Boa, não. Boa, boa, boa. Bom, o que a gente vai banir? Não sei, gente. Clash? Ou o Legend? Porra, uma caveirinha seria massa. Banir a caveira? Caveira é muita rotação, né, mano? Então tira, vai, bane. Ai, meu Deus, eu banei caveira. Nossa, que golpe. Eu me apunhalei agora. Olha, é só porque vocês me carregaram na última. No plano, eu acho que eles vão fazer plant, eu acho que eles vão fazer plant rápido. Peguei o defluz, tá comigo? Peguei o defluz, tá comigo? Aqui ele está em lugar. Ai, eu tô tomando de... Ah, eu tô tomando de um buraco. Tomei. Um de vida, velho. O cara xingar minha mãe, eu vou morrer. Nossa, que bala. Nossa, do chão? Foi isso? Nem vida aonde. Mas nem vida aonde. Nossa. Nossa. Cuidado, vai aqui. Nossa, do chão, do chão. Costas? Não, eu não sei onde você tá. Não, era onde... Aí... Aqui comigo, comigo. A da Frost tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ai, você vai dormir. Tem um negócio ali. Se ela vier, ela vai cair. Tá de 12, hein? Cuidado. Boa. Dá pra levantar, dá pra me levantar. Ele já tá marcando desativado, né? Era a Frost que me matou. Tá, bombi, bombi, bombi. Faz a volta. Deita pra nós aí. Tá no outro volume. Tá aqui. Boa. Bora. Nossa, me deu um air jab no maluco, velho. Só vê ele voando. Pau. Nossa, que bala. Você é louco. Ó, 3x1 já. É, mano. Olha aí. Olha esse time, parça. Rumo a Pro League, filho. O time de golfou já. É, mas eu acho que a gente falou isso muito cedo. A gente vai ter... A gente vai ter... Acho que a gente zicou. É, acho que a gente zicou, a gente zicou. Puta, falei que a gente tinha zicado, velho? Caraca, velho. Que raiva. A gente zicou, mano. Eu nem vou falar com o VoIP aberto pra os caras não ficar nervosos, mas a gente zicou forte, mano. Puta vida. Toma pra aqui. Tá aqui, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Ó, entrou, entrou. Tem na B. Ah, caralho. Os caras cercaram todo o Bomb já, hein, velho. Valeu, valeu. Puta, que raiva. Estão dando bala agora, irmão. Porque é, zica vai, zica vem, zica sai e nada vem. De acordo com o Júlio, acabou a zica agora. Boa, garoto. Peraí, eu consigo termitar aqui. Segura aí, segura aí, zé. Peguei um cara aqui embaixo na nossa porta. Recua. 3, 2, 1, e termitei. Tá banheiro. Vai não, mãe. Peguei, bora. Vou tentar subir. Nossa, tomei uma granada na vó. Peguei. Boa. Super night morto. Tio tá dentro, hein. Tá ali, matou. Tá com o pé na cova, velho. Tomou muito tiro. Boa, time. Pensei que a gente ia zicado mesmo, velho. Mata aquele GG. Mata aquele GG que nós é desumido. Só porque o maluco tá tiltado lá. Ó, na moral, Julião, botei uma fé, hein. Ó, vocês não viram porque eu mutei aqui, mas o Julião no chat, ele mandou um negócio, um anti-zica. Um mantra. E aí eu falei o mantra e a gente começou a ganhar todo dali. Assustador, velho. Aí mandou bem, mandou bem. Caralho, eu tô assustado, velho. Foi, foi, rolou feitiçaria nessa live aqui, irmão. Que loucura. Eu até ganhei um pack, velho. Foi toda a sorte do mundo mesmo até abrir. Vamos ver o que vai vir. Ah, não veio nada aí, Julião. Caralho com o marote aí, hein. Só porque eu falei, tomei. Doc morto? Peguei, smoke. Peguei, leja. Tá guardando, vai. Deixa eu ir na frente, rapaz. Aí você... Lembra aí, pera, pera. Vou soltar o Lion, vou lá pegar o negócio. Filha da puta. Como caralhos esse termite não morreu também? Esse é quatro, esse é quatro do banheiro. Tá no banheiro, tá no banheiro, tá no banheiro. Seca ele aí, seca ele do banheiro. Peguei. Falta um ainda, vai lá plantar rápido, corre. Aí tá a cozinha. Aperta, aperta a cozinha. Cozinha, cozinha. Boa, time. Que? Ruxou, ruxou, ruxou. Nossa, já tem dois atrás. Nossa. Ruxar lá embaixo todo mundo. Nossa. Tá boa. Comentei. Nossa, já tomei. Tá dentro. Tá dentro, velho. Nem fodendo naquele cantinho. Da mira, o cantinho da mira. Tem costa também, tem costa, tem costa. No, no. Caraca, velho. Mano, os caras tão repetindo o rush. Só agora estão de escudo. Matei o Montagne. Peguei a Twitch no rush. Bomb tá aqui comigo. Parece que foi Fuse ali atrás, hein. Vem, vem, vem. Miado, miado, miado. Morreu, morreu. Boa. Bem na hora que eu preciso, Fuse. Vai ter mais. Blackbeard. Miado. Matei o Blackbeard. Boa. Vou tentar segurar embaixo. 10 segundos left. 5 segundos left. Boa, Patifio. Bom time. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. You are alive, God. Setting up. Cannon. É aí, Patifio? Sim, acho que o Malco tá me telando. Tranquilo. Eu atirou exatamente onde eu tava. Deitei, caiu, caiu. Caiu, caiu. Deitei, defuse aqui, defuse aqui. Tá muito ativo. Tá muito ativo. Ah, tá ali dentro, velho. Puta que pariu. Tá na lavanderia ali. Ah. Ah, matei, morri. Matou, morreu? Vamos lá. Ah, não, não, não foi, não. Foi, foi. Foi troca de futebol. Mas como? Isso aqui é mais um. Quem tava vivo ainda? A Ashe. A Ashe. Eu devia ter só finalizado. Fui tentar interrogar pra garantir onde ele tava. Tá parado na porta. Você parado. Aqui, ó. Tá parado aí. Tá parado. Boa. Ah, é Dork. Não! Levantou, levantou. Filha da puta. Tava com uma bala no pente, velho. Ai, que jogo desgraçado, mano. Ah, não. Tem esse policia na igreja. Peguei. Peguei. Tem, Banner, aqui ainda? Ó, preciso estourar isso aqui, ó. Preciso estourar isso aqui, ó. Ah, desgraçado, velho. Deitei o maluco. Bom, finalizei agora. Tô vivo ainda. Deitei o dock. Tem dois dentro. Morri. Morri no espinho? Aham. Ó, tá marcado. Ah, valeu, time. Tinha a cartelã, né? Essa aí deu tudo errado, mano.